Galera, você que quer ter uma com de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo. Fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo. Chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Mercão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala rapaziada, beleza? Estamos acompanhando mais no vídeo do canal, Mercão Gamer. Galera, e no vídeo de hoje vou estar relembrando para vocês o método massivo do exército do complexo. As pessoas andam falando que tomou hotfix, mas não tomou, galera. Funcionando 100%, beleza? Então hoje vou mostrar para vocês que está funcionando 100%. Estou numa sessão de amigos que eu estava ajudando aqui o meu parceiro Neto Martins. Salve, Netão. Tamo junto. Muito obrigado pela ajuda. Galera, o que vamos precisar ter para a gente conseguir fazer o glitch? Vamos precisar ter, lógico, né rapaziada? Um complexo. Qualquer complexo se acertar rapaziada? Qualquer complexo. Mais um complexo que eu indico para vocês é esse daqui, complexo logo zangudo. Este que eu indico para vocês, fechou? Melhor complexo que eu tenho, o melhor do pessoal usa para doação, essas coisas, fechou? Mas qualquer complexo dá certo. Compreço lotado rapaziada. Complexo completamente lotado, beleza? Vamos lá então rapaziada. Galera, quanto dá certo aí também, né? Lógico. Um escritório tá rapaziada. Qualquer escritório dá certo. Esse aqui, esse aqui ó, o mais barato que eu tenho. Mesa e Bank Quest. A grana tá curta ali, mas tá bom. Qualquer escritório dá certo rapaziada. Mas o que o pessoal mais usa é esse escritório aqui. E também galera, vamos precisar de um ônibus de festa na sua garagem executiva. Não precisa ser mod, pode ser original mesmo, fechou? Só precisa ter um na executiva. O neto rapaziada, que é o amigo que vai doar, já está no lobby do serviço titânico, beleza? A gente vai bater o ônibus aqui ó, na sua garagem. E vamos entrar na mesma garagem que a gente tirou ele. No meu caso executiva 3, entrou. Deu as tela aqui, aperto start. Vem aqui em GTA Online. E agora galerinha, vamos esperar a tela preta, para a gente estar seguindo o amigo do serviço titânico com o amigo, beleza? Deu a tela preta aqui ó. Vem aqui ó, a gente tem online de jogadores. Vem aqui no nome do amigo, nome do Neto Martins aqui ó. Aperta aqui, juntar seu jogo. Aqui no alerta rapaziada, ou você vai sair, ou você confirma o alerta. Os dois acertam, ok? Eu vou confirmar aqui ó. Chegando aqui no lobby rapaziada. Chegou aqui no lobby ó. Vamos lá. Vamos pedir, vamos sair da missão rapaziada. Ou você sai, seu amigo, só qualquer um, ok? Precisa pra sair aqui ó. Aperta o B ou bolinha. Vamos vir pra sair. E se tudo certo galera, vamos aparecer bugados já aqui no chão, ok? Vamos aparecer aqui bugados. Vamos lá, esperar carregar. Vamos ver se a gente tá bugado galera. Praticamente sim, é. Vamos ver aqui no mapa ó. Abre o mapa, tenta marcar alguma coisa no mapa. Você não conseguiu marcar nada no mapa, você está bugado. agora turma. Vamos registrar como chefe da seguro service aqui. Ou seu amigo te convidou pro complexo, ok? Vamos saindo lá pro nosso complexo. Agora tá rapaziada, você e o seu amigo. Bom, agora vamos saindo lá pro nosso complexo. Que no meu caso, e o do amigo, é no mesmo lugar, lá no conforto de Zancudo, beleza? Vamos lá então. Vou dar uma aceleratinha agora rapaziada, num cortezinho. Até a gente chegar no complexo. Quando a gente chegar no complexo eu volto com vocês, beleza? Então já vai arrebentando o botão de like, se inscrevendo no canal. Que é só vídeo pancada galera, que tá chegando. Só vídeo pesadão. Muito obrigado Neto pela ajuda. Eu chamei ele pra testar o glitch hoje, já testei o glitch, tá funcionando 100%. Chegando aqui no complexo, turma. O que quer fazer? O amigo já chamou o carro que vai me doar, já tá aqui já, ok? Antes de aqui, vamos solicitar rapaziada o nosso screenjet. Vou ensinar vocês o como bugar solo novamente. Ou se você quiser, você pega o carro de NPC e o seu amigo chama o Phantom Edge. Então vai dar certo, ok? Só que aí eu preciso de ajuda de um amigo rapaziada. Aqui você consegue bugar sozinho, ok? Vamos lá então. Já vou mostrar o screenjet aí galera. Era uma dica pra vocês também. Deixe o seu screenjet dentro do seu com, beleza? Vai ficar mais fácil também, mais rápido de você achar. Vem aqui o seu screenjet aqui, posicionou aqui rapaziada. Do lado dessa moitinha aqui, você vai apertar o botão de pular e apertar pra frente. Perfeito. Deu com o preço cheio, o amigo avisou, você capotou. Você confirma o alerta. E agora rapaziada, vamos zerar o CPF do personagem. Desvira o carro primeiro, ó. Sai da baninha amarela aqui. E vamos zerar o CPF do personagem, fechou? Zerou o liquidou o CPF do personagem. Pronto rapaziada. Você já está pronto a pegar o pelo gato do amigo, beleza? A canta sagradinha, rapaziada. O que o jogo conseguiu me mandar longe do carro. Jogando no carro eu volto com vocês, bora. Partiu rapaziada. Andam aqui no carro rapaziada. Vamos entrar no carro do amigo. Andam aqui no carro do amigo. Arragui o que o pessoal falou que dava hotfix, rapaziada. Não andam hotfix, rapaziada. Com o free motor de compresso cheio. E tá aí rapaziada, ó. Funcionando 100% o glitch, método topzera, não caiu ainda rapaziada. Eu achei estranho minha carreira de segunda-feira, rapaziada. Sendo que onde funcionava normal. Então está funcionando 100%, ok? 100% funcionando. Então se eu colocar aqui, rapaziada, substituir aqui. Você substitui em cima do elége e enragar outro veículo que você quer perder, ok? Substituir aqui e pronto rapaziada. Veículo salvo. Você já pode sair lá fora. Pode desistir o cliente de novo. E já pode pegar outro veículo grato do amigo, ok rapaziada? Aqui nesse glitch aqui, você buga uma única vez e já está 100% bugado. Você pega 7 veículos de uma vez só, ok? Você só vai desbugar se você fechar o jogo ou trocar a disceção. Trocar a disceção é mais ou menos. Você continua meio bugado ainda rapaziada. Você só vai desbugar mesmo se você fechar o jogo, beleza? Fora isso aí, você não vai desbugar. Você vai pegar 7 veículos de uma vez só do amigo aqui rapaziada. Aí rapaziada, ó. Eu já peguei, eu peguei aquele benácio para testar, tá galera? Antes, funciona 100% glitch, beleza? E agora eu peguei esse xxr aqui. Então se você gostou do vídeo, arrebenta no botão de like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ativa o sininho de notificações, fechou rapaziada? Qualquer dúvida pode escolher um comentário que a gente resolve para vocês, beleza? Muito obrigado Neto pela ajuda, salve salve. Muito obrigado mesmo meu parceiro, tamo junto. E até o próximo vídeo rapaziada. Falou, boa semana para vocês e muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, fechou? Tchau galera, falou, até o próximo vídeo. Tchau.